E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje trago pra vocês mais um mod aqui para o FIFA 23, dessa vez um mod de gramado grátis moleque Então antes de tudo deixa o likezão aí embaixo e se inscreve aí no canal se você não for inscrito E bora lá rapaziada, eu tô utilizando alguns mods aqui no FIFA 23, no caso tô utilizando o Pet FIFA Mania como mod principal E no caso aqui o que eu quero mostrar pra vocês hoje é esse mod aqui que é o Truff Mod versão 1.6 Já tá compatível aí com a 13ª atualização do FIFA 23, ele é totalmente grátis, o link vai tá aí no comentário fixado Então se você tiver interesse em baixar esse mod, é só ir lá, baixar, ele é compatível com todos os mods aí É através da plataforma Nexo, esse site ele tem diversos mods pra diversos jogos No caso aqui a gente vai ver esse para o FIFA 23 é bem simples, se você nunca viu esse site é só você criar sua conta lá É seguro, pode ficar tranquilo Lá tem até uma versão paga do site que você consegue fazer o download mais rápido Porém não precisa, mano, é só fazer a versão gratuita lá mesmo que você consegue baixar tranquilamente Mas bora pra dentro do jogo pra vocês verem aí como que fica E tá aí rapaziada, já tô aqui dentro do jogo, coloquei aqui uma partilha pra vocês verem aí como que fica tudo certinho no detalhe Dá uma textura diferenciada aí pro gramado, mano, ele é bem bacana O melhor de tudo é que ele é gratuito, né, então é só você baixar, instalar aí e já começar a utilizar E como eu falei, ele é compatível com diversos outros mods Então, por exemplo, um mod que eu já trouxe aqui no canal que é de cores do Daniels lá Que muda a iluminação do jogo, mano, vai combinar também, vai dar pra você utilizar A única coisa que não dá é pra, tipo, igual o Daniels também tem um mod de gramado lá E aí se você utilizar, colocar os dois ali, vai dar conflito, né, então você tem que utilizar ou um ou outro Mano, eu achei que fica bem legal, dá uma diferenciada ali Como eu falei, ele dá uma textura diferente pro gramado, não fica igual a do FIFA 23 Já deu uma diferenciada, né, no FIFA 23, do FIFA 22 pra cá Mas, cara, não sei, mano, eu sinto que o gramado poderia melhorar ainda mais E com esse mod aqui ficou muito show, velho A instalação dele é bem simples Não tem erro, é só baixar lá o arquivo, vai ser um arquivo em zip Você vai extrair lá, tranquilo E aí você coloca já dentro da pasta raiz do FIFA Depois só aplica no mod manager que vai funcionar bem certinho, mano Aqui a gente tá de dia, né, a gente vê ali que fica legal Fica uma cor bonita, não fica uma cor tão vibrante assim pro jogo Dá um aspecto um pouco mais realista, né E também a questão do desgaste de gramado Aqui ainda vai ter um desgaste Mas vai ser um desgaste um pouco diferente, né Não vai ser tão exagerado igual no FIFA 23 padrão, velho Eu não mexi em nada, eu deixei padrão ali a questão das configurações Não mexi, não deixei mais desgaste, não deixei nada, mano Eu só deixei padrão como vem já no FIFA 23 e apliquei o mod Então é bem tranquilo, você não vai precisar mexer nas configurações, nada É só aplicar mesmo o mod que já vai funcionar E aqui a gente consegue ver bem como funciona, mano E fica bem da hora Ele vai ter algumas variações dependendo do estádio Então vou entrar aqui em um outro estádio Colocar também ali no período da noite Que aí a gente consegue ver certinho também que dá uma mudada E tá aí, rapaziada, coloquei um outro jogo aqui Coloquei um Tottenham e Arsenal O estádio do Tottenham é um que eu acho que o gramado é bem bonito aqui no FIFA 23 As cores são bem legais E aqui fica bem bacana, velho Dá uma diferenciada Coloquei a noite ali também pra vocês verem como fica a iluminação aí no gramado E fica bem legal, velho Parece que o gramado tem ali um relevo, né? Parece que é um chão ali somente pintado, velho Parece que ele tem uma textura ali e tal Parece um pouco mais com a grama, né? Do que no FIFA 23, dependendo da qualidade aí que você joga do game Dá uma judiada do gramado, velho E aqui eu achei que ficou bem da hora, mano Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí do mod Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Se vocês tiverem dúvidas pode deixar aí nos comentários também É nóis, tamo junto E é isso, rapaziada Espero que vocês estejam bem aí Vou ficando por aqui É nóis Valeu Falou Tchau